E aí, eu sou o Zeca Tamagro e está começando mais um Ed Vídeo. Mexe a cadeira e bota na beira da sala. Mexe a cadeira agora bem na minha cara. Mexe a cadeira da maneira que te tara. Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara. E vem, vai, vem, vem, vai. Mexe a cadeira. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou eu mesmo, Cláudio Santos. Aqui trazendo o vídeo para vocês no nosso canal Boot Binary. Como você ficar rico e ganhar muito dinheiro na internet. E aí, já pensou em fazer o seu dinheiro render mais que a poupança? Isso é possível com o Boot Binary. Um robô programado para operar no mercado financeiro e obter lucros de 1 a 3% diários. Ele opera todos os dias sem parar. Você pode começar com apenas R$ 50. Você pode fazer uma simulação e ver quanto que vai render o seu dinheiro investindo aqui no Boot Binary. Com certeza, tem planos maiores para você investir aqui no mercado financeiro, opções binárias e mercado forex. Você pode ganhar dinheiro. Você tem que investir o seu dinheiro, mas você precisa esperar pelo menos um mês para fazer o saque dos seus lucros. É o bootbinari.net aqui no nosso canal. Então, nós estamos durante a semana, com certeza, fazendo vídeo para vocês aqui no nosso canal. Estou rodando aqui o nosso Vini Mexe a Cadeira. É o nosso boot novo aqui, Kawi Putsi. Ele é um boot inteligente. Ele usa indicadores. E nós estamos usando aqui numa conta real. Quer dizer, mais ou menos real. E daí, estamos aqui rodando para você, rodando, rodando. E já estamos com um dos 112,66 de lucro. E a minha voz está maravilhosa, porque é de manhã. A voz fica bem legal. Olha só, olha só, olha só. Dá para fazer um vozerão, dá para fazer uma vozerinha também, assim. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Vocês estão gostando do nosso canal? O nosso canal é com bastante animação, trazendo rendimentos para você na internet. Para você ganhar dinheiro, com certeza, a gente tem boots grátis para você aqui no nosso canal. Esse é o novo boot que estamos aqui oferecendo para vocês gratuitamente. Aqui você não paga nada. Nada, 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 nada. Você pode baixar aqui do Google Drive e operar no Boot Binário. Aqui o boot que roda com programação e faz você render dinheiro. E com certeza você pode ganhar dinheiro. Mas você não pode ter uma banca pequena. Você não pode seguir a indicações que pessoas que falam que vão quebrar a banca, quebraram a banca. Quem não quebrou vai quebrar. Não é assim que funciona. Se você pensar nisso, então não invista o seu dinheiro. Não invista. Porque se você pensar que você vai investir o seu dinheiro e vai quebrar a banca, então é melhor você nem investir o dinheiro. Então é melhor você pegar o seu dinheiro e gastar em outras coisas. E você fazer uma viagem, ou se não você gastar em bombons, ou gastar em presentes para a namorada, ou para o namorado, ou sei lá, para qualquer coisa, menos investir aqui na Binário se você vai quebrar a sua banca. Então para isso você tem que seguir dicas de trades experientes e usar boots configurados para você lucrar mais do que perder. Esse aqui é o boot VINI. Mexe a cadeira. Que estamos aqui oferecendo para vocês gratuitamente. Eu vou rodar ele hoje aqui. Eu já estou rodando ele aqui. Já lucrou R$113,64. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como que você faz. Você é iniciante que está começando agora. E não sabe como é que funciona a Binary.com ou Binary.com para nós que estamos aqui no Brasil e falamos o nosso português. Então você entra nesse vídeo que você está vendo aqui no YouTube, aqui no nosso canal. Aí você desce um pouquinho e você vai em mostrar mais. Eu amantei a tela aqui do meu computador para 110%. Por isso que você está vendo as letras maiores. Porque aqui a letra é pequena, mas eu gosto de letra grande porque eu uso óculos. Mas eu enxergo bom, eu enxergo bem sim. Daí, faça o seu dinheiro render de 1% a 3% ao dia. É o nosso sitezinho aqui. O linkzinho está na descrição do vídeo. Você pode fazer um cadastro na Binary.com clicando aqui. Cadastre-se na Binary.com. Você clica aqui, você faz um cadastro free, ganha uma conta de demonstração de 10 mil dólares. E você pode operar aqui no Binary, no AutoBoot, no sistema manual e seguir dicas aí de nossos colegas também que dão dicas legais aí nos canais deles. E você pode acompanhar. Você pode operar no AutoBoot, clicando aqui. Ou você pode criar um token de API, clicando aqui. Operar no Boot. VPSBrasil.com Você está precisando de VPS, servidores dedicados, hospedagem de sites, registro de domínios. Você vai entrar nesse linkzinho aqui ó. Você pode criar uma conta no ZuluTrade, que é uma rede social onde você segue todos os trades profissionais. Mas você tem que escolher um bom. Pode escolher eu. Daí você entra lá e faz um cadastro. E daí você pode seguir os trades. Você cria uma conta de demonstração também lá para ver como é que funciona. Temos corretoras aqui e temos os nossos grupos do Whatsappan, onde você pode entrar lá e conversar com o pessoal e receber boots gratuitos, todos em nossos grupos do Whatsapp. Você pode entrar no nosso site, que está aqui. Temos o nosso e-mail de contato, contato. ArrobaBoot.com Temos o nosso Whatsapp pessoal aqui. Você pode copiar aqui. Temos os nossos cursos, cursos de opções binárias fácil. Link do curso 2, que também é Segredos das Binárias. E temos o curso de opções binárias. É mais outro curso. Tem bastante curso para você aprender a operar aqui no Busse Binário. E também opções binárias e Forex também. Não tem curso, mas a gente também opera em Forex. E aqui para você baixar todos os boots gratuitamente, você clica aqui. Tem bastante, bastante, bastante. Tá bom. Baixou o boot. Fez o cadastro. Agora você vai entrar nesta conta aqui. Ó, você vai digitar boot.binari.com.boot.html Ó, aqui. Engraçado que ele pediu a senha. Esse aqui não precisa. Aí você entra nesse link. Aí você tem que fazer o login. Login. Daí você vai fazer aqui, ó. Vai login. Daí aqui, ó. Você vai selecionar. E vamos o nosso boot.binari. Vini. Tá. 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 Ó, agora você configurou aqui, ó. Você pode mudar as entradas aqui, ó. Para 0.35. Agora você vai dar play aqui. Clicando nesse botão aqui. E vamos acompanhar. Ó, não é ali. Então vamos dar stop aqui, ó. Tá. Eu vou dar stop aqui porque daí eu quero mudar para 0.35. Então, vamos esperar aqui, ó. Ele voltar o botãozinho aqui para a gente dar play novamente. Tá. Ele tá dando aqui, ó. Tem que esperar aqui um pouquinho. Tá. Agora ele perdeu. Mas aí, vamos ver se ele recupera. Tá. Óbvio, agora é 0.35. Então, você precisa mudar ali na parte de cima. Que eu mostrei ali. E ficar aguardando aqui para bater a sua meta. Esse boot aqui, eu não encontrei a parte onde você configura o limite de tempo. E de ganho. Então, você tem que ir acompanhando. Você viu que esse aqui tá rodando. Ó, ele tá rodando aqui, ó. 114. E está. Ó. Esse aqui tá rodando. Ó. Tá, daí você acompanha aqui. Então, você viu aqui, ó. Ele perdeu 1, 2, 3, 4. E daí recuperou aqui no final. Ele tá com 3,65 de lucro. Então. Ó. Esse aqui tá seguindo, ó. 125, ó. Ganhou aqui, ó. Só que ele deu 1, 2, 3, 4, 5 loss. É assim. Todos os boots deles dão bastante loss. Então. Ó. E ele tá no 35. Perdeu novamente. Vamos lá. Vamos lá. Ó, ganhou novamente. É assim que funciona. Ele não é um boot muito rápido. Então ele está com 19 de lucro até o momento. 19 centavos. Então eu vou, estou fazendo o teste aqui. Eu não vou me alongar muito com esse vídeo aqui. Senão meus vídeos estão ficando muito compridos. E eu estou falando muita besteira. Então eu só quero que você veja como está funcionando esse boot. E daí você pode baixar ele e testar aí. Numa sua conta de demonstração. Ou passar para uma conta real e ganhar muito dinheiro e ficar rico. Ou perder tudo. Não, você não pode perder tudo. Você tem que pegar e testar bastante e usar estratégias para você lucrar. Se você perder na conta de demonstração. Então nunca passe para uma conta real. E daí você vai perder mais ainda. Então se quebrou na conta de demonstração. É sinal que esse lance não é para você. E eu indico você usar o autoboot. Que é outro sistema. Aqui ó. Você vai clicar aqui. Operar no autoboot. Daí esse autoboot o que ele faz? Eles são boots configurados aqui ó. Para você operar sem precisar baixar e com estratégias. Criadas aqui pelo rapaz que criou o sistema. Esmachina. Matina. Então ele criou aqui. Daí você pode operar lá que o pessoal está ganhando bastante dinheiro. Olha aqui quanto que já estão ganhando. Esses nossos referidos aqui. Já ganhou 5.155. Eu vou... Daí... Esse aqui é a nossa comissão. 130. Mas aqui ó. Pode ver como estão ganhando bastante dinheiro. 340 dia 18. Então até o momento 553 de comissão. Aqui dá quase meio mil dólares. Meio mil quinhentos dólares. Então dá mais quase dois mil reais. O dólar está quatro pila quase. Você pode operar no autoboot que eu estou indicando aqui para pessoas que não tem muita experiência aqui ó. Então ó. 91 centavos de lucro. Eu não vou ficar me alongando muito aqui ó. Já expliquei aqui. Está rodando aqui. Já expliquei aqui. Já cantei aqui. Já falei besteira aqui. Então eu só quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho para receber vídeos novos toda semana. E baixar boots gratuitos aqui no nosso canal. É muito fácil. É muito fácil. Você vai entrar aqui. Binário. Boots binário. Ainda bem que eu tirei o som. Senão vai ficar aquele barulho. Da minha abertura dentro do meu vídeo. Então. Ó. 2 mil inscritos. 2 mil e 70. Vamos dominar o mundo com inscritos. E desculpe aí no início. A minha imitação foi muito ruim. Entende? Esse aqui ó. Nós colocamos. E quando você estiver vendo esse vídeo. Porque eu estou gravando esse vídeo aqui. Mas. Eu vou botar ele. Amanhã. Quer dizer. Hoje. Então eu estou gravando ontem. E vou colocar hoje. Mas eu estou gravando hoje. E vou colocar amanhã. Não sei se você entendeu. E daí eu coloquei esse último vídeo aqui. E daí você pode entrar aqui no nosso canal. Olha aqui como temos bastante vídeos. E os nossos canais. Nosso canal está crescendo. E. E é isso aí pessoal. Obrigado. Que você que viu esse vídeo. E eu vou voltar. Para cá. Para ver como é que está. 1 e 23. 130. Só uma dica aqui ó. Ele não vai dar stop automático. Então se você. Viu que lucrou bastante aqui ó. Você pode. Dar stop. Mas você tem que esperar. Quando ele der lucro aqui ó. Por exemplo. Ele der o lucro aqui. E se ele lucrar agora. Você pode dar stop. Mas não. Vamos lá. Vou te esperando. Não ó. Daí eu não dou. Quase que eu dei o stop. Porque eu vou perder 35. Então eu tenho que esperar. Ele lucrar. Quando ele der verdinho aqui. Para dar stop. Porque ele não vai tão rápido. Esse aqui não é que nem os outros. Então dá tempo. Daí. Vamos ver aqui ó. Daí quando ele lucrar aqui eu dou stop. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Só para mostrar para vocês como é que funciona. Para você dar stop. Não no momento errado. Mas é que tem que esperar ele lucrar. Mas é que tem que esperar ele lucrar né. Senão você fica no prejuízo. Às vezes você está com lucro. Tá. Se fosse 35 até não era tanto. Até é bom perder só 35 do que se tiver num. 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 Martingale que tiver valor mais alto. Por exemplo aqui um e pouco. Aí você ia perder todo aquele valor. Se desse stop naquele momento. Então. Ó. Perdeu. Então vou deixar que continue. E vou voltar para o meu site. BootBinary.net Você já pensou em fazer o seu dinheiro render mais que a poupança? Isso é possível com o BootBinary. Um robô programado para operar no mercado financeiro. E obter lucros de 1 a 3% diários. Ele opera todos os dias sem parar. Você pode entrar em contato conosco aqui através do nosso chat. Que aparece aqui. Agora não está aparecendo. Deixa eu atualizar aqui. Dependendo a nossa página. Ó. Agora sim apareceu. Se não aparecer aqui você pode atualizar. Tem aqui o nosso WhatsApp. Esse aqui é o meu WhatsApp. Você clicando aqui. Vai abrir lá. E aí. Eu sou o Zeca Tamagro. E está terminando mais um Edge Vídeo. Obrigado. E até mais. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.